Aleluia! Aleluia! Filho de Davi, autor da minha fé Estrela da manhã, homem de Nazaré Cabeça da igreja, conselheiro fiel Ideira, verdadeira, caminho do céu Rei do céu, noelo amado, Senhor dos senhores Meu advogado, o todo poderoso, a verdadeira luz Penseu na cruz, seu nome é Jesus Ele está vivo, poderosa, rei divino Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo Ele vive, Ele é Cristo, poderosamente vivo Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo Ele viveu em mim, era quando veio um dia até ele se desceu O pão do santo ar, o cor inteiro se monteu Ele está consumado em alta qualidade de talento Quem pegou seu espírito, o Pai respirou Maria está consumado em alta qualidade de talento Ele está consumado em alta qualidade de talento Ele está consumado em alta qualidade de talento Jesus 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 está consumado em alta qualidade de talento Sou eu quem vivo Quem vive em mim É Cristo Ele vive Posso ter um amanhã Porque ele vive Demor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nação Do meu Jesus Que vivo está Poderosamente vivo Poderosamente vivo